Bom, vacinação de crianças contra a Covid começa em São Paulo, solta o VT, Daniel. O Dória aproveitou o evento para criticar o retardo. O Dória aproveitou o retardo. É de parte de criminosos, isso tudo está sendo apurado pela Polícia Federal. E nós estamos tranquilos. Então, se onde falta transparência, não é no nosso governo. Aliás, esses outros aí, que estão com essas narrativas, o que fizeram, dei à tona, através da justiça, através de colaboradores, que trouxeram para a população brasileira conhecer o que existia de fato. Então, olha, não vou ficar um pingue-pongue com você, né? Então vamos para outras perguntas. Vocês acham que é o quê? Eu acho engraçado. Agora, todo mundo, para mostrar competência, coloca um coletinho. É o colete da Defesa Civil, quando tem tragédia lá, quando cai o morro, quando tem enchente. Aí, quando o negócio de saúde, vacina, bota o coletinho do SUS. Está tudo dando certo. Doze dos 26 voos para entrega de vacinas de crianças aos estados foram cancelados ou alterados. Segundo o Queiroga, as mudanças pontuais em horários nos voos em nada vão interferir no início da vacinação pediátrica. Tá bom? Confie. É isso aí. Muito bem. Solta a vinheta. Vamos mudar de pauta. Um registrozinho aqui. Aconteceu. Você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. E aí, você fica sabendo aqui.